A desclassificação do Nico Hulkenberg no Grande Prêmio de São Paulo pode ter interferido no andamento da corrida, você sabia? O movimento dos fiscais de pista ao empurrarem o carro do Hulkenberg de volta para a pista no GP de São Paulo pode ter mexido além da conta na corrida. Eu vou explicar isso para você, mas antes aproveita para seguir a gente nas redes sociais aqui, sempre procurando por arroba site F1 Mania. E pode me seguir também, eu, Carlos Garcia, nas redes sociais, sempre procurando lá no meu Instagram por arroba carlosgarciafm até para a gente poder trocar uma ideia legal sobre ação, tá certo? Vamos lá. Grande Prêmio de São Paulo no último domingo, o Nico Hulkenberg foi desclassificado, você já sabe, por receber um auxílio externo para voltar para a pista. Isso a gente já sabe, é proibido, então a desclassificação foi justa, então nada com relação a essa bandeira preta que levou depois de tanto tempo que o piloto não levava uma bandeira preta num grande prêmio de Fórmula 1. Mas vamos lá, por que esse lance devia ter mais atenção do que estão dando para ele? Na volta 27, o Hulkenberg bateu, rodou ali, bateu não, ele rodou na curva do sol e ali ele ficou, ele não estava conseguindo sair, ele ficou preso naquele local. Aí a direção de prova, como é normal nesses casos, acionou o virtual safety car e os pilotos todos reduziram a velocidade, certo? Talvez o ideal até é que um safety car físico fosse acionado, mas a gente ficou no virtual mesmo e ok. Só que os fiscais de pista que estavam ali na área de escape da curva do sol fizeram o quê? Empurraram o carro do Hulkenberg e ele voltou para a corrida. Só que está tudo errado nesse lance, não só o fato deles terem empurrado o carro do Hulkenberg. Eu vou explicar primeiro. Ou os fiscais de pista tomaram sozinhos a decisão de empurrar o carro do Hulkenberg ou foi a direção de prova que autorizou, certo? Só tem essas duas possibilidades e mesmo assim isso continua tudo errado. Primeiro, se a direção de prova autorizou que esses fiscais empurrassem o carro do Hulkenberg, ela simplesmente expôs essas pessoas a um risco muito grande de vida, sim. Eu sei que parece um pouco exagero, parece dramático falar isso, mas não. Pensa comigo em como estavam as condições de pista naquele momento. Pensa só como a pista estava piorando, pense como era fácil um carro escapar ali na curva do sol naquele momento. A gente já viu isso muitas vezes, inclusive aqui no Grande Prêmio do Brasil, inclusive aqui em Interlagos. E assim, se você acha que isso não pode acontecer, eu só vou te lembrar, por exemplo, que o Franco Colapinto bateu muito forte quando o safety car físico, inclusive, estava na pista. Porque realmente a pista estava muito escorregadia, não era impossível um carro escorregar ali, bater no Hulkenberg, a trofela fiscal. Ou seja, todo mundo foi exposto a um risco de vida muito grande e desnecessário. E é inclusive por isso que eu não quero acreditar que a direção de prova tenha autorizado a entrada desses fiscais de pista. Prefiro acreditar de verdade, sem sacanagem, que tenha sido decisão dos próprios fiscais de pista irem até lá e empurrarem o carro do Hulkenberg. E nem preciso dizer quanto seria errado os fiscais de pista tomarem essa decisão sozinho. Tem toda uma hierarquia pra esse tipo de decisão e a gente não sabe se ela foi seguida ou não, porque a gente não sabe se teve ordem da direção de prova ou não. O próprio Hulkenberg fica muito bravo depois, tá? A gente deu isso hoje no nosso site. Olha o que o Hulkenberg disse, só pra você ter uma ideia. Eles estavam realmente felizes, estavam fazendo uma festa, declarou o Hulkenberg aí. Ele falou assim, ó, eles saíram, me empurraram e estavam muito felizes fazendo uma festa, me empurrando e dizendo, vamos, a corrida não terminou. E aí o Hulkenberg se justifica dizendo, você não pensa, você simplesmente continua e lida com as consequências depois. E foi o que aconteceu. No fim das contas, o Hulkenberg acabou sendo desclassificado e tudo mais. O resto é história. Até por isso, como eu falei, eu acredito que a direção de prova precisa dar explicação sobre o que aconteceu. E sim, é até normal que os fiscais de pista encarrem o Grande Prêmio do Brasil aí como uma festa, até porque o trabalho deles é voluntário, é muito bonito, é muito bacana, é feito com muito amor mesmo. Só que até uma festa precisa ter responsabilidade, que foi o que faltou ali, seja da parte deles, seja da direção de prova. Eu quero acreditar que tenha sido decisão dos fiscais, porque a direção de prova é preparada pra isso e não poderia ter autorizado. Mas lembra que eu falei que esse incidente teve influência no andamento da corrida? Naquele momento, em virtual safety car, tanto o Russell quanto o Norris, que eram primeiro e segundo colocado, eles decidem entrar nos boxes. E aí, independente ou não de ter sido a melhor estratégia, até o André Estela falou depois que eles precisavam, por exemplo, que o Norris precisava ter trocado o pneu, é normal que os pilotos parem e aproveitem o momento de bandeira amarela pra fazer a sua parada, porque tá todo mundo mais lento na pista, então vamos fazer a troca agora, beleza? Só que você concorda comigo que se o Huckenberg ficasse preso ali na pista, isso faria com que o virtual safety car demorasse mais ou até que um safety car físico fosse necessário pra que o carro dele pudesse ser retirado dali? Você concorda também que quando uma equipe chama o piloto pro boxe em condições de safety car, ou até de safety car físico, é porque ela tá fazendo uma leitura do que tá acontecendo em pista? Ou seja, a McLaren e Mercedes entenderam que ia ser muito difícil o Huckenberg sair dali? É raro, muito raro uma equipe chamar alguém pro boxe se o virtual safety car vai durar 20 segundos, 30 segundos, precisa ser mais duradouro pra que a parada possa se pagar. Então aí a gente vai pra sequência dos fatos. Volta 27, Huckenberg roda e fica preso. Aí o safety car virtual é acionado. Na sequência, Mercedes e McLaren chamam Russell e Norris pro boxe. Eles entram. Fato seguinte, os fiscais empurram o carro do Huckenberg que volta pra pista. O Russell e o Norris, nesse momento, eles estão no pit lane. Então como o Huckenberg volta pra pista, o virtual safety car não é mais necessário. E aí a direção de prova faz o quê? Volta a bandeira verde e todo mundo volta a acelerar. Todo mundo volta à velocidade normal. Ou seja, o Russell e o Norris fizeram a troca de pneus com bandeira verde. Eles perdem tempo com isso. Mesmo que não fosse o safety car, mesmo que não viesse a bandeira vermelha que veio logo depois, a chance do Ocon, que era o líder, e do Verstappen, que era o segundo, passarem, o Norris e o Russell, era muito grande, já que eles trocaram pneus com bandeira verde. Só que assim, o safety car virtual não era pra ter sido encerrado naquele momento. Era pro carro do Huckenberg ter ficado mais tempo ali. Porque sem assistência externa, sem assistência dos fiscais, o Huckenberg teria continuado parado ali na curva do sol. E aí eu volto à pergunta, quem mandou empurrar o carro do Huckenberg? Foi a direção de prova ou foram os fiscais que decidiram isso sozinhos? Quem decidiu? Não faço ideia, mas eu queria muito saber. Inclusive, seria muito interessante que a FIA esclarecesse essa história, porque no fim das contas, ela acabou sim interferindo no andamento da corrida naquele momento. As equipes lêem a situação de pista no momento, e lendo a situação de pista, lendo que seria muito difícil o Huckenberg sair ali na curva do sol naquele momento, a McLaren e a Mercedes chamaram o Russell Norris pro box. Elas não contavam com essa ajuda externa e a bandeira verde logo depois, que fez com que eles fizessem as suas trocas de pneus com bandeira verde. E aí tá! Logo depois teve um safety car, que estava na cara, que seria acionado, já que a chuva estava apertando muito. E se o Norris, e se o Verstappen e o Ocon fizessem sua parada nesse safety car, eles esperaram, porque eles também leram a corrida e eles ficaram esperando a bandeira vermelha. Mas se eles fizessem a parada naquele momento, eles voltariam na frente do Russell e do Norris, porque eles fizeram troca com bandeira verde, já que tiraram o carro do Huckenberg da pista. Quem autorizou, eu não sei. Depois, aí o colapinto bateu, veio a bandeira vermelha, o resto é a história. E que fique bem claro também que nada disso apaga o show, o espetáculo que foi a corrida do Verstappen em Interlagos. A gente só fica meio assim porque esse tipo de coisa não pode acontecer, a gente espera que não aconteça, e não é só aqui no Brasil, não. Em nenhum lugar a gente quer que isso aconteça. Interferência externa nunca é legal, tá bom? E você, o que você achou dessa interferência? Dá pra comparar com aqueles bandeirinhas que ficam atrasando a bola, ou estão jogando a bola muito rápido no futebol, por exemplo? Não sei se dá pra comparar, porque ali a gente sabe que é deliberado. E mesmo que tenha sido decisão do fiscal de pista, eu não acredito que tenha sido algo deliberado, proposital, mas interferiu no andamento de corrida. Só que eu quero saber a sua opinião, conta aqui pra gente nos comentários, siga a gente nas redes sociais e aproveita pra fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Tá certo? Valeu? Tamo junto? Tchau!